Esta tarde aqui na 050, um batalhão de gente da empresa terceirizada do DENIT para fazer a restauração da duplicação da 050 aqui no perímetro urbano da cidade de Uberlândia. Há um grande congestionamento e esse batalhão de gente trabalhando. Aqui o asfalto está sendo arrancado, aonde deu problema? E ali em cima do viaduto de Lermando Lima, agora sim, estão fazendo um trabalho competente, um trabalho bom. Vamos mostrar como é que está ficando agora, porque eu repito, agora está ficando bom. Esta máquina aí, ela retira o asfalto que ficou prejudicado, comprometido, está vendo? Ela vai captando e vem triturando e coloca naquele caminhão ali. Aqui, ó, isso aqui é material perdido. Nesse ponto aqui do DELERMAN do Lima, que apresentou aquele problema, que nós falávamos, mostramos. Inclusive, nesse trabalho que está sendo feito agora, o asfalto ainda está macio. Dá para a gente observar, está ficando bom agora, né? Agora está ficando bom. O asfalto ainda está macio. Então os caminhões pesados passam, está fazendo um buraco. Mas com certeza é um serviço preliminar. A construtora terceirizada do DELIT, a empresa deve fazer um serviço bom agora, porque competência tem, basta querer.